Hoje eu vou passar herbicida em uma parte do terreno. Na verdade, eu já passei, né? Só que eu já passei, mas herbicida é assim. Tem uma dosagem para cada tipo de planta, na realidade. Então, tem planta que é mais resistente, que recomenda-se uma quantidade maior de herbicida, e outro menor. Como é assim, mato nativo, plantas ornamentais que cresceram, essas coisas todas, aquela dose única, muitas vezes, não serve. Então, alguma coisa fica, sabe? As plantas mais resistentes. E justamente as resistentes, é o que vira mais praga. Então, eu tenho que combater. Na realidade, quando se fala em herbicida, tem esse herbicida de uso genérico, que serve para todo mundo. Agora, em grandes lavouras, hoje em dia, já se trabalha com herbicidas, já sem próprio, né? Então, no meio da soja, ele passa em cima da soja e tudo mais, um exemplo, né? E mata só as ervas da anina. A soja não mata a soja, na realidade, né? Mas aí, herbicida seletivo. Como esse meu é assim, uso genérico, assim, para todas as plantas, eu tenho que mexer na dosagem, conforme não vai dando certo, né? Outra coisa, eu vinha usando herbicidas líquidas, né? E outro dia, eu tive a oportunidade de comprar mais barata, né? Nem sabia que tinha. Tem herbicida granular, dessa mesma variedade, né? Então, no líquido, eu já sei exatamente a dosagem que eu tenho que usar para eliminar essas plantas todas que eu mencionei, né? Só que no granulado, é a primeira vez que eu estou mexendo. Mexi outro dia e agora eu vou mexer pela segunda vez e eu vou ter que aumentar a dosagem. Bom, então eu fiz assim. Quando você abre o saco de herbicida, esse granulado, vem um pacote mínimo de 5 kg, né? E quando você abre, como tem uma validade de 4 anos, muitas vezes perde a validade. Então, é bom que a gente pegue e coloque assim em umas garrafas, as temidas garrafas PET, né? Que diz que estraga a natureza. Ele é muito bom para condicionar, porque a tampa fecha bem, direitinho. Então, não só essa garrafa, tem outras garrafas. Eu dividi em várias garrafas para isso, né? Então, ele é muito bom para condicionar. Então, é assim. Esse medidor aqui, ele não veio com herbicida, né? Isso aqui é um medidor, assim, de remédio, daqueles xarope. Xarope que o ser humano toma para tosse, para mais algumas coisas. E medindo isso aqui, com balança e precisão, ele dá exatamente 6 gramas. E 6 gramas é o que eu preciso por litro, de uso genérico. Então, agora eu vou dobrar. Eu vou colocar 12 gramas, né? Então, seria duas medidas dessas, ó. Uma medida. Eu coloco... Não pode colocar direto na bomba de pulverização, porque ele não dissolve assim tão rápido. Então, eu tenho que colocar em uma garrafa, coloco um pouquinho de água aqui e misturo, né? Então, mais uma dose. Seria aqui, depois um litro, né? Eu coloquei aqui, exatamente 6 medidas, né? Então, ele vai dar 3 litros de veneno de herbicida preparado. É o que eu vou precisar, que eu vou aplicar, assim, de uma forma seletiva. Só naquelas plantas, só que uso generalizado, eu já fiz. Então, daqui a alguns meses, eu vou repetir para passar de novo. Mas, esse é só para fazer um repasse, na realidade. Agora, aqui eu coloquei aproximadamente 1 litro de água. Depois, eu completo com mais 2 litros de água, no caso, né? Então, aqui eu vou esperar dissolver, antes de colocar na bomba do pulverizador, com mais 2 litros de água, né? Aí, ele demora um pouquinho para dissolver. Aí, na hora que dissolve, eu misturo. Senão, ele entope a bomba. Tem que misturar bem. Deixa descansar um pouco de molho. Depois, eu misturo de novo. Aí, está feito, digamos assim, o extrato, né? A base que eu vou colocar com mais água depois. Não, a água, ele já dissolveu com os granuladinhos, né? Então, já não vai entupir a bomba. Essa bomba de pulverizador aqui, é de 16 litros, né? Então, eu tinha um de 5 litros, mas ele é muito, dá muito trabalho para usar, às vezes tem que repor. Então, mesmo usando 3 litros, 3 litros e pouco, eu uso esse grano, porque ele é mais prático. Agora, você adiciona mais 2 litros de água, né? Essa garrafa de 2 litros e 25 litros. Está pronto. Já adicionei a água aqui. Aí, depois que colocar na bomba, tem que dar uma misturadinha. Pronto, está pronto para usar. Na verdade, assim, eu fiz mais 2 vídeos falando de enxada manual e de forçadeiras elétricas, gasolina, motorizadas, né? Mas, assim, a melhor opção que eu acho que tem de combater o mato é herbicida, que ele é prático, é muito rápido, rende e o serviço sai relativamente barato, né? Então, o pulverizador usa esse costal aqui, ó, não tem a bomba aqui, que a gente vai bombando, já já vou mostrar. Eu vou escolher, já vai, agora é seletivo. Tem alguns que não morreram, é nisso que eu vou passar agora, né? Mas, eu acho que é interessante, muito interessante. O serviço rende, né? Você não fica... Porque tem determinados... Até, na verdade, assim, até mais plantas ornamentais, sabe? Tem coisas que, quanto mais você carpe, ele tritura, digamos assim, fica em pedacinho, ele aumenta mais ainda. Então, você tem que, se fosse o caso, você tem que catar com a mão, a juntar e queimar. Então, é muito trabalho. E, mesmo assim, fica com umas raízes no chão e torna a brotar de novo, na verdade. Alguns são, se pode, se sobe em cima de árvore, como é que você vai tirar? Não consegue. Então, você tem que manter ele embaixo. Essa planta ornamental, é uma delas. Ela é muito resistente. Cadê meu? Esse aqui é pezinho de café. Ele brota igual um mato também. Por exemplo, aqui, tem esse cipó. Ele está, assim, no meio de galho. Então, é difícil fazer com uma enxada. Então, herbicida, você aplica, assim, com facilidade. Esse cipózinho aqui, está vendo? Ele vai subindo na árvore, aqui, se deixar matar a árvore. Essa outra planta aqui, não sei se dá para ver, é planta ornamental, isso aqui. Isso aqui é uma praga. Ele aumenta, sobe nas árvores. Se subir, impede frutífera, mata. É o que eu digo, assim. Se está, assim, no meio das galhadas, eu não consigo passar a enxada. Então, mesmo passando a enxada, ele brota. Aí que ele brota mais ainda. Está vendo essas plantinhas aqui, ó? Ele está aqui no chão, mas é cipózinho. É ornamental. Ele sobe e vira uma praga, isso aqui, ó. Tem que tentar eliminar. Parece formigueiro, você nunca controla ele. Aqui, as plantinhas estão vindo para o meu lado. Está vendo aqui, ó? A cerca está aqui. Então, eu vou ter que fazer o serviço para o vizinho. Passar para lá, está vendo? Através da cerca, eu jogo o veneno. Se fosse enxada, já não alcança também. Enxada ou roçadeira motorizada, está vendo? Eu tenho que fazer isso aqui tudinho. Ó, ó. Senão ele sobe aqui na cerca, sobe, invade todo o terreno, ou vai ocupando, ocupa tudo. Ó. Está bem? Não é só o que ficou resistente, né? Conforme a gente está passando assim no terreno mais ou menos grande, a gente não vê a marcação onde passou o veneno, sabe? Então, fica essas manchinhas. Está vendo essas manchinhas? De mato. Então, depois que o capim ao redor, onde pegou, ele vai murchando, isso aqui é o que enxerga. Então, eu faço um repassezinho assim, para deixar tudo uniforme. Assim, ó. Outra coisa interessante é isso aqui. Eu estou deixando nada... Esse também não toma conta se deixar, né? Mas, eu deixei assim algumas moitas. Isso aqui são aqueles morangos silvestres, ó. Está vendo isso aqui, ó? Dá para comer. Eu deixo aqui e dá para comer. E se eu vá tomando conta do quintal, faz um moranguinho doce, no meu agendinho, É bom. Os moranguinhos aqui, ó. Gostoso. Quando eu era criança, eu comia muito isso aqui no interior. Assim, no lugar meio frio. Igual essa situação dessas matas aqui. Ele dá bastante esses moranguinhos. Então, essa é a vantagem da herbicida, né? Porque fiquei aqui, digamos, uma hora e meia, uma hora e pouquinho. E fiz todos os serviços que eu pretendia fazer. Se fosse fazer com foice, com enxada, essas coisas, demoraria dois dias. Porque, no outro lado da cerca, eu tenho que pular para a cerca, botar a escada, limpar, voltar. Esses galhos que tem, né? Mostrei. Você tem que levantar os galhos, passar. Realmente dá muito trabalho, tá? Assim, dois dias, três dias. É que assim, estou considerando que eu não vivo disso, né? Então, é nos momentos de folga que eu faço, né? Então, demoraria dois, três dias, na realidade, sabe? Mas, com herbicida, com esse pulverizador, eu faço, fiz agora em uma hora e pouquinho, né? Então, já libera para fazer outro serviço, na realidade. Porque, como diz, é assim, um passatempo. Passatempo. Então, tem que fazer, render um pouquinho também. Senão, não dá tempo de fazer outras coisas. Outra coisa, depois que fizer o serviço, sempre é bom lavar o equipamento por dentro, por fora. Principalmente por dentro. Porque o material químico, normalmente, é meio corrosivo. Então, se tem um equipamento que vai durar, sei lá, 20 anos. Se você deixar guardando sujo, provavelmente vai durar 5 anos. Então, sempre é bom dar uma lavadinha. O certo é não lavar com detergente, essas coisas, né? Mas, eu passo uma água aqui, é o suficiente. Mas, eu passo uma água aqui, é o suficiente. Mas, eu passo uma água aqui, é o suficiente. E, é bom também, dar umas bombadas, água limpa, para tirar o veneno que está no sistema. Fica pronto. Depois, é só a finalidade. E, é só a finalidade. E, é só a finalidade. E, é só a finalidade. Obrigado.